Pacientes e Atenciosos, podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Peço para nossa reflexão. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmos 116, 1 e 2. O salmista mostra-se agradecido ao Senhor. Bastou Deus ouvir a sua voz. Quantas vezes, nesse mundo agitado e desenfreado, você grita e ninguém escuta a sua voz. Cada um corre atrás da solução do seu problema. Não há ninguém que pare e dê atenção. Faço as minhas visitas pastorais dia após dia. Uma coisa que aprendi foi ouvir. As pessoas precisam ser ouvidas. Por vezes, há um grito silencioso dentro da alma das pessoas. Um grito que só Deus ouve. Deus ouve o silêncio de um coração que clama, que clama, que busca ser ouvido. As pessoas têm algo a falar. As pessoas querem apenas ser ouvidas. Bastou Deus inclinar os seus ouvidos para escutar os rogos de uma alma aflita, para escutar uma declaração de amor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Acostume-se a emprestar os seus ouvidos às pessoas que estão ao seu redor. Basta esse gesto. Escutar. É o suficiente para alguém sentir-se satisfeito e grato. Aprendamos com o Senhor. Sejamos pacientes. Um minuto de atenção vale por muitas lágrimas. Que o Senhor nos ajude no ministério de ouvir. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia, Campinas, São Paulo.